Seresta do Show de Amado, chama telefone pra contato 719-9209-4779 Acesse www.paritampocv.net Fica comigo, com você por perto tudo é tão bonito Fica comigo, na beira da praia, de frente do mar Fica comigo, menino é gostoso demais te amar Eu te preciso, tira calçadinhos, bota o fio dental Morena você é tão sensual Tira calçadinhos, bota o fio dental Morena você é tão sensual Na areia, o nosso amor No rádio, nosso som De magia, nossa cor Nossa cor marrom Marrom bombom, marrom bombom Nossa cor marrom Telefone pra contato 719-9209-4779 A gente tem tudo pra dar certo Fica comigo Com você por perto tudo é tão bonito Fica comigo Na beira da praia, de frente pro mar Fica comigo Menino é gostoso demais te amar Eu te preciso Tira calça jeans, bota o fio dental Morena você é tão sensual Tira calça jeans, bota o fio dental Morena você é tão sensual Da areia o nosso amor No rádio o nosso som Que magia é nossa cor Nossa cor marrom Marrom bombom, marrom bombom 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 Nossa cor marrom Marrom bombom, marrom bombom, marrom bombom Toda vez que quebra a cara Corre por meus braços Sempre que ficar sem rumo Vem parar em mim Chega câncer desse jogo Tô caindo fora Acesse www.tantoparetanced.net Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra te consolar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra te consolar Cansei de bater cabeça com os seus problemas Toda vez que seus romances vão chegando ao fim Quando você volta eu penso que vai ser pra sempre Você contraria tudo contrariando a mim Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível pra te consolar Agora pode chorar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível pra te consolar Agora pode chorar Agora pode chorar Eu não estou mais disponível pra te consolar Agora pode chorar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível pra te consolar Telefone pra contato 719-9209-4779 Seresta do Júnior Mata Quem passou na minha estrada Não vai esquecer Quem já me disse adeus Não esquece o abrigo Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Quem um dia me amou E levou o meu coração Sei que um dia vai voltar Me tirar desta solidão Quem já me disse adeus Não esquece o abrigo Aposto que sente saudade Aposto que sente saudade 919-9209-9209-4779 Quem passou na minha estrada Quem passou na minha estrada Não vai esquecer Quem entrou na minha casa Amou pra valer Quem bebeu na minha estrada Quem bebeu na minha estrada Quem já me disse adeus Quem já me disse adeus Não esquece o abrigo Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Quem um dia me amou E levou o meu coração Sei que um dia me amou Sei que um dia vai voltar Me tirar desta solidão Quem já me disse adeus Não esquece o abrigo Não esquece o abrigo Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Quem um dia me amou E levou o meu coração Sei que um dia me amou Sei que um dia vai voltar Me tirar desta solidão Quem já me disse adeus Não esquece o abrigo Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Quem um dia me amou E levou o meu coração Sei que um dia vai voltar Me tirar desta solidão Telefone para contato 719-9209-4779 Seresta do Júnior Mata Quem passou na minha estrada Não vai esquecer Quem entrou na minha casa Amou pra valer Quem bebeu na minha casa Quem bebeu na minha água Matou sua sede Tirou um cochino gostoso E acordou com meus beijos Quem já me disse adeus Não esquece o abrigo Aposto que sente saudade Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Quem um dia me amou E levou o meu coração Sei que um dia me amou Sei que um dia vai voltar Me tirar desta solidão Quem um dia me amou Quem um dia me amou E levou o meu coração E levou o meu coração Sei que um dia vai voltar Me tirar desta solidão Telefone para contato 719-9209-4779 Quem passou na minha estrada Quem passou na minha estrada Não vai esquecer Quem entrou na minha casa Amou pra valer Quem bebeu na minha água Matou sua sede Tirou um cochino gostoso E acordou com meus beijos Quem já me disse adeus Não esquece o abrigo Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Quem um dia me amou E levou o meu coração Sei que um dia me amou Sei que um dia vai voltar Me tirar desta solidão Quem já me disse adeus Não esquece o abrigo Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Quem um dia me amou E levou o meu coração Sei que um dia me amou Sei que um dia vai voltar Me tirar desta solidão Quem já me disse adeus Não esquece o abrigo Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Quem um dia me amou E levou o meu coração E levou o meu coração Sei que um dia vai voltar Me tirar desta solidão Seresta do Júnior Amado Chama Sorriso bonito Sorriso bonito Um olhar de quem sabe Um pouco da vida Conhece o amor E quem sabe a dor Guardada escondida Por experiência Sabe a diferença De amor e paixão O que é verdadeiro Caso passageiro Ou por ilusão É jovem bastante Mas não como antes Mas é tão bonita Ela é uma mulher Que sabe o que quer E sabe o que quer No amor acredita Não quero saber Da sua vida Sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta Eu só quero ser O seu namorado Não quero saber Da sua vida Sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta Eu só quero ser O seu namorado Não importa a idade E a felicidade Chega o dia que vem Se ela vive feliz Ou espera de novo Encontrar outro alguém Se ela se distrai Uma lágrima cai Ao lembrar do passado Seu óleo é distante Vai por um instante Ao tempo dourar É trocar maquiagem Cheia de coragem Esta mulher bonita Que já não é menina Que já não é menina Mas a todos fascina E a mim me conquista Não quero saber Da sua vida Sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta Eu só quero ser O seu namorado Nem do seu namorado Não quero saber Da sua vida Sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta Mulher de quarenta Eu só quero ser O seu namorado Não quero saber Da sua vida Sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta Mulher de quarenta Eu só quero ser O seu namorado Não quero saber Da sua vida Sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta Eu só quero ser O seu namorado Seresta do Júnior Amado Chama Vem Isso, 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 isso Eu não esqueço A primeira vez que eu te vi Olhei em seus olhos Uma louca paixão eu senti Você sorriu pra mim O meu corpo todo arrepiou Com seu jeito lindo De menina Mulher mais linda Que Deus me mandou Agora sonho Um dia contigo casar E no castelo De amor vou com você morar Entre as flores Passarinho e muita beleza Quero ser seu príncipe apaixonado No reino encantado Com você princesa Eu quero te dar Eu quero te dar Eu quero te dar Meu mundo Meu nome Nos seus braços Sei o mais feliz Dos homens Num avião de beijo Eu vou te levar Na felicidade Junto viajar Numa viagem de amor Que não vai terminar Agora sonho Um dia contigo casar E no castelo E no castelo De amor Vou com você morar Entre as flores Passarinho e muita beleza Quero ser seu príncipe apaixonado No reino encantado Com você princesa Eu quero te dar Meu mundo Meu nome Nos seus braços Sei o mais feliz Dos homens Num avião de beijo Eu vou te levar Na felicidade Junto viajar Numa viagem de amor Que não vai terminar Eu quero te dar Meu mundo Meu nome Nos seus braços Sei o mais feliz Dos homens Num avião de beijo Eu vou te levar Na felicidade Junto viajar Numa viagem de amor Que não vai terminar Eu quero te dar Meu mundo Meu nome Nos seus braços Sei o mais feliz Dos homens Num avião de beijo Eu vou te levar Na felicidade Junto viajar Numa viagem de amor Que não vai terminar Não há viagem de amor Que não vai terminar Não há viagem de amor Que não vai terminar Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação que está sentindo Uma cena louca Um filme de terror Sinto que também está Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor da sua cama Eu duvido Que seu sonho Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Telefone pra contato 719-9209-4779 Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação que está sentindo Uma cena louca Um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor da sua cama Eu duvido Que seu sonho Não chama por mim Acredito Que a paixão Não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor da sua cama Eu duvido Que seu sonho Não chama por mim Acredito Que a paixão Não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Eu duvido Ai, 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 ai Eu quero te amar Ai, 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 ai Eu quero te amar Ai, 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 ai Meu dedo rolo na cama Imaginando você Meu pensamento te chama Meu sonho acordado, não dá pra te esquecer Olhar de dois pecados, sorriso de sedução Fiquei tão apaixonado, agora o que faço com meu coração? Tudo que é bom dura pouco, quero você muito mais Já estou ficando louco, sofrendo a falta que você me faz Ai, 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 eu quero te amar Ai, 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 ai Olhar de doce pecado, sorriso de sedução Fiquei tão apaixonado, agora o que faço com o meu coração? Tudo que é bom dura pouco, quero você muito mais Já estou ficando louco, sofrendo a falta que você me faz Ai, 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 eu quero te amar Ai, 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 eu quero te amar Ai, 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 eu quero te amar Ai, 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 ai Antes de você talvez você tivesse Todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Tua Com o olho igual ao meu, a boca sua Eu não te trocaria Por nada nesta vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você, a outra uma filha sua Tua Com o olho igual ao meu, a boca sua Eu não te trocaria Por nada nesta vida Eu não te trocaria Nunca Seresta do Júnior Amado Telefone pra contato 719-9209-4779 Chama Tô Tô por aí Por toda a cidade Curtindo saudade Tô Por aí No último volume O som do carro Um gole de cerveja Um cigarro Olhar perdido em outras madrugadas Tô Por aí Pra onde Pra que sorrir Em cada esquina aumenta a minha solidão Meu desejo procurando outra emoção Tô Por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Norte e fria as madrugadas Vou por aí Pra onde Telefone pra contato 719-9209-4779 Tô 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 Por aí Por toda a cidade Curtindo saudade Tô Por aí No último volume O som do carro Um gole de cerveja Um cigarro Olhar perdido em outras madrugadas Tô Tô Por aí Pra onde Pra que sorrir Em cada esquina aumenta a minha solidão Meu desejo procurando outra emoção Tô Tô Por aí Tô Por aí Por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Norte fria as madrugadas Vou por aí Pra onde Eu morro de amor por ela e ela nem aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma